o senhor acaba de vir da delegacia de polícia, o que que o senhor acha importante, doutor Maurício, passar a orientar a nossa população a respeito e boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos os ouvintes da da rádio. Bom, Rogério, eu estive agora na delegacia pra registrar a ocorrência, eu sofri uma ameaça, né? Recebi eh na minha caixa hoje de manhã, fui acessar minha caixa de correspondências e recebi um papel eh da propaganda no supermercado e dentro estava colado um papel com ameaças, né? Para eu me cuidar, a minha família, os meus pais, né? E contratar segurança aí eh num tom bastante intimidatório. Eu tenho certeza, Rogério, de que eh estas ameaças elas advêm de um do do processo impeachment, né? eh eu fui o autor do do processo de impeachment contra o prefeito Clayton, nós sabemos aí que a a a gente mexe aí com eh com muito poder, tem muito dinheiro envolvido na no orçamento da administração, ontem foi noticiado o o cancelamento de diversas licitações, né? Então talvez eh eh esse pedido de impeachment eh ele tenha eh certa forma refletido na vida de muitas pessoas, né? Eh mas eu volto a dizer, eu acho que nós tomamos a decisão correta, né? Diante das ilegalidades que foram perpetradas e nós, Rogério, quero te dizer que eh eu até noticiei isso ao ao presidente Breyer, eh presidente da OAB, o presidente ele ele inclusive já divulgou uma nota oficial, né? Eu vou divulgar em seguida. Eh de de apoio eh e de repúdio a a essas eh 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 ameaças eh nós temos todo o apoio, ele está eh articulando inclusive com setores da da polícia, né? Eh pra investigar fundo esse caso, né? E isso não vai ficar assim, Rogério. Nós não podemos eh eh conceber eh que no estado democrático de direito em que nós vivemos eh tomando medidas como nós tomamos dentro da lei eh e e submetendo eh denúncias ao poder legislativo que foi o poder legislativo que julgou, né? Não podemos conceber que no estado democrático de direito que nós vivemos eh ainda eh eh possa se ter esse tipo de atitude. Então, eh a a nós temos certeza de que os fatos serão apurados, né? O envolvimento eh não só de farroupilha, mas do estado todo, eh eu senti uma repercussão muito grande em relação a isso, pelo menos por parte da OAB e e e tenho a certeza aí de que esses fatos serão devidamente esclarecidos. Bom, no caso da delegacia de polícia, o registro foi feito a poucos instantes. Exatamente. Certamente também a polícia já começa, porque só pra pra repetir até eu também vou te deixar bem à vontade, doutor Maurício, a questão, esse tipo de ameaça foi uma correspondência? Isso, eles foi um papel, né? Um papel de propaganda de de um supermercado e nesse papel estava colado uma escrita, uma de computador, né? De computador, né? Colado, fazendo ameaças a mim, a a minha esposa, meus filhos e aos meus pais, né? Noticiando inclusive em desendereços, né? De todos, então bastante ameaçador, né? Então eu espero aí que eu que o as autoridades competentes consigam desvendar esse, esse fato aí, esse crime e e que nós possamos aí clarear exatamente o que está acontecendo. Na na maldade, enfim, na na agressividade, o o endereço, enfim, os dados estão em cima de uma propaganda de açougue, né? Exatamente. Né? De aí induzindo alguma coisa, enfim. O detalhe em cima, Maurício, isso te vai te tirar do da linha de frente, que o senhor está na linha de frente do Observatório Social, o senhor está na linha de frente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços, também que o senhor presídio do Conselho Deliberativo, a OAB em Farroupilha, hoje é uma entidade necessária acima de tudo, está à frente de muita coisa, isso vai te tirar de campo? Não, eu vou permanecer, Rogério, trabalhando dentro da da legalidade, né? Como eu sempre trabalhei e talvez o caminho que essas pessoas buscaram, né? Com esse tom de ameaça, foi justamente por não terem encontrado nada que pudessem utilizar a meu favor, eu tenho, eu me considero uma pessoa que tem uma reputação azelar, nós temos o respeito de toda a nossa comunidade, né? Então, talvez por não terem encontrado nada que pudesse me difamar, né? A alternativa que encontraram foi essa, mas eu tenho certeza aí de que as autoridades aí competentes vão vão tomar as medidas legais e e Rogério, eu vou continuar fazendo o que eu venho fazendo, né? Nós não podemos intimidar, vou começar a tomar cuidados, né? Já estou vendo aí eh para tomar as medidas eh eh para segurar aí a minha família, né? Eh no sentido de de resguardá-los, né? Eh nós não podemos simplesmente ficar inertes a esse tipo de ameaça, temos que tomar providências e vamos tomar todas as cautelas aí para que eh não haja essas ameaças não cheguem a se concretizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.